Gente, hoje eu vou fazer uma loucura aqui no Block Man Go, cara. Eu simplesmente vou vir aqui, né, mano, no Mercado Misterioso e vou gastar 700 G-Cubes em uma runa nível 4. Só que ela é aleatória, cara. Então, tipo assim, véi, é sorte, né? Muita, muita sorte. E, cara, são 700 G-Cubes, véi. Pode vir tanto o HP Sugas level 4 como o Renascimento level 4, né? Ou até mesmo a Fortuna level 4. Então, mano, a brincadeira é essa, véi. 700 G-Cubes em uma runa nível 4 aleatória. Clica nesse like aí que é muito importante. Ai, meu Deus, meu dinheiro vai pro lixo! Véi, meu Deus, cara! Veio luta despreparada, desesperada, sei lá o que que é isso, cara. Mano, é o hip-lunch essa runa aqui, véi. Pô, nem pra ver um lingote de gold level 4, cara. Não, 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 mano, 700 G-Cubes assim pro limbo, tá ligado? E o duro é que você pode comprar uma só, véi. Só tem limite de uma. Aí tem, né, efeito de espalda, tem umas paradas aqui e tal. Mas, mano, pra mim não compensa. E olha a runa que apareceu, repulsão também aqui pra comprar, cara. Quem que gasta G-Cubes e runa de repulsão? Bom, como eu não sou bobo nem nada aqui, cara, eu vou, tipo assim, terminar de fazer a merda, né? Vou comprar aqui duas mil chaves, tá ligado? E também eu vou comprar aqui mais mil chaves. E eu vou guardar esses G-Cubes aqui que sobrou, cara. Bom, vamos ver se a gente vai ter alguma sorte, mano, pelo menos nas arcas aqui, sabe? Tipo, vamos ver como que vai ser. E olha o que veio de novo, mano. Isso tá me seguindo, cara, não é possível, véi. De verdade, tipo, é muito louco, cara. Mano, eu preciso muito de runas boas, Block Man Goal, por favor, cara. Não vem com essas porcarias de repulsão e runa level 5 que eu já tenho tudo. Eu preciso de coisa boa, cara. Coisa boa, 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 véi. O bom é que depois, né, mano, dá pra gente trocar runa level 3, né? Mas assim, também é sorte, né, galera? É sorte, é sorte. Tudo tá sendo sorte aqui. Ah, mano, que ódio, cara. Esse jogo aqui não me ajuda. Olha que flecha, mano. Eu não quero aqui flecha. Eu quero coisa top, Block Man Goal. HP Suga, Shura, Ares, Lingote de Gold, tá ligado? Proteção, mano. Não, 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 vai. Ficar mandando essas coisas horripilantes pra mim aqui não vai rolar, mano. New Brawl, não vai, mano. Vamos aqui, vamos, Block Man Goal. Mano, eu vou vender aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver quantas chaves. Boa, sobrou 400 aqui. Vamos vir aqui, cara. E abrir mais uma vez. Espada level 3. Ai, meu Deus. Vem logo, um gapessuguinhas pra mim, véi, mano. Que fraqueza, cara. Ninguém quer fraqueza. Será que dá pra vender aqui? Ah, putz, Grillo, bro. Tá, vou ter que abrir de 1 em 1 aqui já, galera. Vamos lá, então. Mano, que saca Nables, tá ligado, véi? Que saca Nables do Nables do Nables, cara. Não veio uma runa boa pra gente hoje aqui no Block Man Goal Basel Wars, galera. Infelizmente, cara. Mas assim, né, mano. Tipo, vamos ver se a gente consegue trocar alguma runa aí por alguma runa boa. Vamos ver aqui na troca de runa. Ó, 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 ó. Putz, Grillo, tá. Beleza. Vamos ver aqui. Não. Ai, cara, que coisa ruim, velho. Tá, beleza. Tumba de ouro level 4. Putz, Grillo. Galera, não. É que só foi ruim hoje, véi. Hoje aqui, mano, foram 700 G-cubes numa runa, assim, tipo, aleatória nível 4, que não deu muito certo. E 1.500 G-cubes, mano, em chaves também, que não veio nada, cara. Você tá doido, véi? Mano, de verdade, não tá compensando gastar dinheiro no Block Man Goal, cara. Sério, tá muito complicado de vir runa top, sabe? Bom, vamos jogar, mano. Vamos jogar. Vou descontar a raiva nos players aqui. Gente, toda a partida aqui e tudo mais, mano. Nossa, velho, tô irritado, cara. Juro, juro, juro. Não tá compensando gastar dinheiro no Block Man Goal, galera. Não, é sério, eu vou parar de gastar dinheiro no Block Man Goal, juro por Deus. Eu só vou gastar dinheiro no Block Man Goal agora, só se for com inscrito, cara. Que é comprar no G-cubes pra eles, porque, tipo, normalmente a conta da galera tá meio fraquinha. E aí dá gosto, né? Dá gosto, porque vem coisa boa, né? Dá gosto, dá felicidade, cara. Mas, ó, na minha conta não tá compensando não, rapaziada. Assim, tipo, sem sombra de dúvidas, cara. A minha conta não tá compensando nada gastar dinheiro, cara. Mas nada mesmo, tipo, horripilante, véi. Esse cara aqui tá achando o quê, mano? Tá achando que me mata. É sério, rapaziada. Tipo, eu só vou gastar dinheiro, acho que, na minha conta agora, mano. Se for uma parada, assim, mano, sei lá, tipo, insana, tá ligado? Assim, sei lá, parece um evento do Naruto. Alguma coisa assim, tudo mais. Muito, muito louca, tá ligado? Porque, mano, eu não gasto mais. Não, 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 cara. De verdade, galera, desculpa. É, mas na minha conta não tá compensando, gente. Tá muito complicado de vir runa. E, mano, não é choro não, tá ligado, mano? É que vocês tão vendo, véi. Tipo assim, direto e reto, a gente tá gastando chave pra caramba. E, tipo assim, tá horripilante, tá ligado, mano? Muito ruim, véi. Muito. Nossa, pra caramba, cara. Muito ruim mesmo. Então, tá denso. Ó, tem esse cara aqui, véi. Vamos tentar derrubar ele logo aqui pra ele cair no voida. E, boa, conseguimos matar. E falta dois do green. Tem um no meio aqui, rapaziada. Ó, vamos buscar ele aqui, então. E aí, meu parceiro? Mano, tomei sem paciência, mano. Tô meio irritado. Você pegou numa fase ruim hoje, véi. 700 e cubos de uma runa que não veio porcaria alguma, cara. Ai, meu Deus do céu. E aí, mano, Brau? Ó, você também, cara. Facilita pra mim aí, viu, véi? É a Carol. Minha namorada chama Carol. Eita, eita, eita preula, mano. Não tô conseguindo bater, véi. Ô, louco, bicho. Oi, 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 oi. Forte, hein? Forte, 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 forte. Nossa. Meu Deus, véi. Calma aí. Ai, nossa, tá me bugando com o arco, véi. Ai, chora pro arco no Bad Wars do Block Man Go aqui, né? Tipo, tá basicamente isso, cara. Dá pra ver que aquele cara ali do verde, mano, tipo, é apelhão, meu. É apelhão, bicho. Pera aí, manito. Pera aí. Vamos vir aqui, rapaziadinha. Vamos pegar. No PvP, bro. No PvP do PvP. Mano, muito poderosa aqui. Que isso, cara? Fortonildas aqui, né, velho? Tipo, literalmente, bro. Pera aí, deixa eu vir aqui. É, mas também tem essa parada, né? Às vezes eu consigo bater, às vezes eu não consigo bater. Tipo, tá muito estranho isso aqui no Block Man Go ultimamente também. Galera, juro, tá muito forte. Que que é isso? A menina é muito pro player, cara. Mano. Meu Deus, que cara tem de runa, véi. Porque, assim, talento, ela pode estar no máximo e tal. Mas as runas, ela tá muito bem equipada, my friend. Pera aí, tipo, pra caramba, mano. Ah, vai tomar diamante fake pra ficar esperta. Sou bobo, não. Sou bobo, não, cara. Sou bobo, não. Pera aí, bora aqui, bora. Quase matei, galera. Deixei, mano. Sem vida, tá? Sem vida da vida da vida, mano. Vamos lá, pega aqui. Boa, boa, ganhei. Mano, cê é louco, véi. Muito forte, cara. Essa menina aqui era zica do pântano, véi. Que que é isso? Mano do céu, a gente sofreu quanto aquela menina pro player, cara. Mas, mano, no fim deu certo, mano. Diamante fake, galera, mata qualquer um, cara. Se você tá com uma dificuldade na hora do PVP, mano, você pega o diamante fake, tá ligado? E é isso aí, parceiro. É o que rola, tá ligado? E tá no jogo é pra usar, mano. Todo mundo usa contra mim, véi. Ah, sai fora, mano. Eu vou usar mesmo. Tô nem aí. Ah, que ódio, mano. Cai no boida. Tá, eu preciso, sei lá, mano. Me equipar melhor, é que eu tô achando, véi. Sei não, viu, cara? Sei não, parceiro. Putz, colocaram o que aqui, mano? Tá uma proteção de bote, né? Que isso, cara? Pera aí, tinha vindo aqui. Boa e ok. Mas os caras não botam, eu acho. Que doideira. Tá com armadura e tal. Tudo zica do pântano. Pera aí, deixa eu pegar esse cara. E forte, olha, mano. Que isso, tá? Deixa eu comprar aqui, então, uma armadura zica do pântano. E, ó, simplesmente o azul, parceiro. Já, já foi isso, né? Vamos pegar esse cara aqui, então. Falou pra ele, tamo junto. Tem outro player aqui, só que é do green, mano. Não tem nada a ver com o azul, mas tudo bem, cara. Fechou. Falou pra você, irmãozinho. Tamo junto, cara. Que bom que ele tava cheio de item, né, cara? Mano, que isso? Apelão, véi. Olha esse cara aqui. Fui diamante. What? Tá, pera aí. Deixa eu pegar esse cara aqui. Opa. E aí, Aquarius. Beleza, mano? Não, não precisa de torre. Não, mano. Não, 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 não. Nada, nada legal isso aqui, cara. Pão X, grila, mano. Os caras tá colocando em stone em toda defesa. Bora, vamos que vamos. Pera aí. Deixa eu comprar, então, uma picar-witz aqui. Né? Zica dele é pra o Nelson, né, mano? Vamos vir aqui e tudo mais. E, uou, falou. Beleza. Conseguimos quebrar, né? É a viuda, né, mano? E falta uma cama só, mano. Na verdade, não, mano. Já quebraram as camas, já. Pô, já quebrei duas, né? Então tá ótimo, mano. O B.O. agora aqui, velho, é matar esses caras que ficam fazendo torre. Tipo, agora é a parte mais chata, velho. Juro, tipo, meu Deus, mano. Tá, vamos tentar acertar aquele cara ali, ó. Tá com, tipo, dois de vida, velho. Ai, bonitou. Volta aqui, cara. Por favor, velho. Tipo, que doideira. É, sério mesmo, mano. Tipo, não tem muito sentido você ficar fazendo isso. Cara, assim, é muito chato fazer torre. Ah, agora ele fez de vidro pra não explodir o vidro. Ô, irmão, já tô, já tô um pouco irritado, mano. Não fica fazendo torre, né, rapaziada? Tem um cara invisível aqui também. Não fica fazendo torre, galera. Já, já gastei recube à toa hoje aqui, cara. Bom, vamos que vamos, velho. Vamos apontar a bússola aqui de uma vez por todas, mano. E procurar, procurar, procurar. O cara tá em torre aqui, né, ó. Ah lá, ah lá o bichão lá. E aí, mano, derrubei. Boa, 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 boa. Derrubei e ele tem um parapente. É óbvio que ele tem, né? Mano, você tem, mas agora você não tem. Ah, não, ele tem tudo. Mano, você é zica. Você é muito zica, cara. Falou pra você, parceiro. Tamo junto. Caiu no Void com um cocô também agora. Vamos apontar a bússola. O player está aqui um full diamante com TNT na mão, mano. Tá, beleza, tranquilo. E aí, mano? Como que você tem tudo isso aqui, cara? Você tá zica do pantano mesmo, então. Eita, prela, mano. O bichão tá... Mano, zica do pantonelson, parceiro. Pera aí. Calma, boa. Sai, cara. Você tá me atrapalhando. Meu Deus, velho. Hoje é o dia de todo mundo fugir desse jogo aqui, cara. O que que tá acontecendo, bicho? Toma, explode tudo aqui. Nossa, tá com TNT. É isso aí, mano. Pode jogar em mim, mano. Tô nem aí, não. Tá no jogo é pra usar, velho. O cara já veio com full diamante aqui com TNT. Tá nem aí esse cara, velho. Bora, eu vou jogar TNT como um louco daqui a pouco. Vocês vão ver. Mas cuida que eu tô falando. Ele tem parapente. Vamos buscar ele, galera. Oh, my friend. Oh, meu amiguinho. Não corre, não, cara. Volta você e mais um ainda, tá ligado? Vai dar mó trampo, parceirinho. Bora lá. Ele é forte. Ele é forte, mano. Ele é forte, mas eu mato, velho. Full diamante, né, velho? É. Dá uma tancada, tá ligado? Quebraram a minha cama. Eita, preula. Caí no Void de novo, mano. Mas, meu Deus do céu, tá? O cara tá ali. Ih, mano. O cara do amarelo reviveu aquele full diamante, galera. Eu acho que ele tem G3, tá ligado? Ele reviveu, mano. Porque faltava lá e lá, 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 lá. Agora ele não vai conseguir reviver, porque, tipo, se eu matar ele, GG, tá ligado? Literalmente, mano. Então, de boaça. Pera aí, deixa eu vir aqui. Tem parapente, né? Ah, tem nada. Não, 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 não. Foge, não, cara. Não, é zoado. É zoado, mano. É zoado, cara. É zoado ficar fugindo. Vai todo mundo pro Void, então. Tô nem aí. Joguei todo mundo, mano. Vai cair do meu time. Vai cair eu. O cara já tá lá, mano. Que que é isso, bro? Falou. Vai pro Void de novo, mano. Falou e ganhamos. MVP aqui. Tá uma partida louca, mano. Que que é isso?